Vai começar pra você em todo o Brasil, a partir de agora, bola rolando. Vamos nessa, seja bem-vindo. Que jogada! Pra ele tá no barroba, bate! Gol! Toca pro fundo do gol, joga a luva, goleirão, joga, joga a luva, não deu? Joga a luva, apala pro fundo do gol. 1 a 0. Se segura a segurança. Marca falta o árbitro. Um árbitro que tem essa questão disciplinar, na parte, assim, muito mais do jogo brusco grave, não tanto em falta tática, de mostrar cartão amarelo. Aqui. Diego deixa a bola curtinha, vem bola cruzada. Tem muito mais volume, tem muito mais presença ofensiva, toca na velocidade, ela vem na medida. E agora, quem sabe agora. Vamos lá. Vamos lá. Agora ele acelera. Levantou na área, desviada. Um rolo, um rolo compressor, um pitbull que morde, chacoalha e não larga. Toca pro fundo do gol de cabeça. Pra quem tem talento ele aproveita, toca no fundo do gol. Boa na marcha, joga no vagoleirão, bola pro fundo do gol. Boa na marcha. Diego se movimenta, pede a bola. Pedro, o assistente levantou a bandeira. Impedimento marcado. O goleiro manda lá pra frente. Ele acelera, ele tem força. Quem é que pega? Olha o gol. Golaço. Gol. Mágico. Um time extremamente talentoso e disposto a jogar futebol. Cacato de bola. Diminuiu o placar. Tem jogo. Tem jogo. Tem jogo. Tem jogo. ā E agora, Arão, bola mais à frente, faz a inversão, acha espaço. Diego, já roubou, e agora, Pedro, impedimento marcado. A marcação é forte em cima dele. Arão, Diego, terminou. Acaba o primeiro tempo. Vamos para o segundo tempo. Bola rolando. Agora, ele acelera. Vai fazer a ligação direta, lá para o ataque. Para soltar a bomba. Bateu para fora. Ele é muito rápido. Vai mandar lá para frente. Não consegue dar sequência. E o jogo não para. E o árbitro dá falta. Espetacular o goleiro. Boa defesa. Que goleiro. Bate. E agora... Obrigado. Obrigado. Recolhe, agasalha, coloca no gramado. Tenta levantar. Olha o toque de cabeça! E olha, ele errou. Olha só, ele tá livre. Ele errou o movimento. Ele gira demais o pescoço. Não tinha tanta necessidade do giro completo do pescoço. Diego! Bate! Passou com perigo. Passar no pé desse aí. Que é um jogador importante e inteligente. Obrigado. Obrigado. Daqui a pouquinho as coletivas, daqui a pouquinho os gols e o árbitro na falta. Se livra da bola como pode, e agora bate, empata o jogo, com o relógio estourando, ficou pro finalzinho. Do Flamengo! Do Flamengo! Do Flamengo! Do Flamengo! Do Flamengo! Liso, rápido, passaram o sabonete do menino, ele quer o jogo. Bateu! Gol! Gol! Golaço! Gol! Joga a luva, goleirão! Joga, joga a luva! Que tapa na coruja! Arão. A pita acabou! Gol! E obrigado a vocês, em qualquer canto do Brasil, curtindo. Um abraço, gente, até a próxima. Esporta TV, somos todos campeões.